Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Como foi dito nas narrações das orações dos Salmos, nós começamos as narrações das orações do capítulo 1 ao 150. E assim, foi feito, e agradecemos a todos aqueles, e aquelas que nos ajudaram a finalizar os 150 capítulos nessa jornada. Vocês contribuíam muito, deixando seus comentários, e compartilhando, em pró de outras pessoas, e que Deus nosso Senhor, ampare todos vocês, amém. E agora meus irmãos, daremos inícios no livro de Timóteo. Significado de Timóteo capítulo 1, Estudos e Comentários Bíblicos Em Timóteo capítulo 1, Paulo alerta quanto aos ensinamentos falsos. Ele dá glória ao Senhor Jesus Cristo que o tratou com grande misericórdia e o salvou. Paulo refere-se a si mesmo como sendo, abre aspas, o principal, fecha as aspas pecador, em Timóteo capítulo 1, versículo 15, ou seja, o pior dos pecadores, ao falar de seu combate ao cristianismo antes de converter-se. As pessoas também perguntam. O que o livro de Timóteo nos ensina? Resposta. Ele ensina que Jesus Cristo é o nosso resgate e nosso mediador com o Pai. Ele instrui os homens e as mulheres a como se portar durante a adoração. Ele delineia as qualificações para os bispos e diáconos. Vejam também, o que diz em Timóteo 1. Nem se dêem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. E sendo assim, seguimos para leituras. Timóteo capítulo 1 1- Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 2- A Timóteo meu verdadeiro filho na fé e graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3- Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns, que não ensinem outra doutrina. 4- Nem se dêem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. 5- Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 6- Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. 7- Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 8- Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. 9- Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. 10- Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. 11- Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. 12- E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 13- A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. 14- E a graça de nosso Senhor superabundou-o com a fé e amor que há em Jesus Cristo. 15- Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16- Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 17- Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. 18- Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. 19- Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. 20- E entre esses foram Emeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 20- Assim, fechamos as leituras, e significado de Timóteo capítulo 1, estudos e comentários bíblicos. 20- Se vocês gostaram, deixem seus likes, se inscrevam no canal, e não deixem de comentar aqui. 20- Abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. 20- Abraços a todos, fiquem com Deus.